Gente, eu acabei de ver um vídeo que me fez pensar muito sobre um assunto que incomoda há muito tempo e que nunca lhe damos. Você já prestou atenção nos nomes que usamos em alguns doces? Eu fico pensando quanto esses nomes mexem com assuntos tão sérios, assuntos que eu sempre fui contra durante a minha vida. Bom, eu acho que não dá mais pra continuar chamando o doce de teta de nega, maria mole, nega maluca, entre outros ainda piores. Então, gente, são nomes assim preconceituosos que não podemos deixar que continuem existindo. Merda, merda, merda! Eles não conseguem me ver quieto, cara! Eu tava pronto pra dormir. Não, eu tava arrumado, recém tomei banho, cara. Eu tava assim, eu deitado, tinha que me levantar. Ai, Pocah, ai, Pocah, ai, Pocah. Vai, vai dormir, Pocah. Volta a dormir, vai fazer merda. Pocah, vai merda. Pocah, deixa eu te falar uma coisa que tu não teve que fazer. Tu não tem o que fazer da tua vida, cara. Deixa eu te falar um troço. Minha mãe é negrona raiz e as mamicas delas, as tetas dela é igual a isso aí, cara. É igual a isso aí. Isso aí é igual a teta da minha coroa. E digo mais, isso aí é mais chupável que a teta da minha mãe. Isso aí tá até bom. Isso aí até elogio pra minha mãe. Vamos lá, Pocah, qual é o nome que quer botar isso daí? Teta do Simpson? Vamos anotar na caneta. Teta de Índia. Qual é o nome? Vamos trocar. Vamos deixar bom pra ti. Olha, eu tô apavorado com esses nossos artistas da música brasileira. Eles tão com muito tempo, né? Tanta coisa mais importante pra se ocupar no país que é se ocupar com o nome dos doces que são mais velhos do que cagar sentado e andar pra frente. E te digo mais, as negrona pretona mesmo, azul, as negrona fumê meia-noite, haitianas com quantos centavos de cabelo tão cagando e andando pro nome dos doces. As nega querem que milite por vaga de emprego, creche comunitária, fome. Aí vem me falar de nome de... Ah, é pra me deixar ruim. Gente, um monte de coisa que essa galerinha poderia estar ajudando a população brasileira tão preocupada com besteira. Aí no Instagram, bar, paladinos da moral e dos bons costumes. Aí tu vai no YouTube ver os clipes, só falta botar o bumerangue do c... Gente, eu peço desculpa por ela, tá? Não leva em consideração aquela tagrog do último soninho que ela tirou. Não leva em consideração aquela tagrog do último soninho que ela tirou. Não leva em consideração aquela tagrog do último soninho que ela tirou. Não leva em consideração aquela tagrog do último soninho que ela tirou. Não leva em consideração aquela tagrog do último soninho que ela tirou.